Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje eu sonhei com você Nunca sofri tanto assim Te vi beijando na boca De alguém que não era eu Me entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Veio do meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me olhou Me perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor No sonho Te vi beijando Estava ali Estava ali É que eu perdi O seu amor É que eu perdi Num sonho No sonho No sonho No sonho E no sonho Legenda Adriana Zanotto